Presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, em nome de Diego Lima, todos aqui presentes. Nessa manhã, retornei de Brasília, onde vim eu e o pessoal que comigo foi, pessoal de Lapa, Sítio do Mato e Serra do Ramalho, com grande satisfação pela aprovação da PL 2564 do piso salarial dos enfermeiros. Foi uma caminhada cansativa ontem, durante todo o dia, mas muito satisfatória. Quero aqui agradecer aos profissionais de saúde por ter me convidado a fazer parte desse momento ímpar, muito importante, pois é o reconhecimento, é o pontapé inicial para o reconhecimento dos profissionais de saúde, onde nós sabemos do salário defasado que eles têm, e pela grande ação e pelo trabalho que é feito, onde o técnico de enfermagem age quase em todas as funções no hospital. Ele é maqueiro, faz sutura. Então, além do seu trabalho e a sua dedicação. Então, com imensa alegria, que participei ontem, junto com o pessoal de Serra do Ramalho, a Carla, Siene, Paulinho e ao diretor do hospital Abadias, minha gratidão pelo compromisso e pelo amor à profissão. E vou antecipar aqui minha fala, pois domingo é o dia das mães, dia 8 de maio, dia das mães. E em nome da minha mãe Nelly, eu quero parabenizar todas as mães de Serra do Ramalho e todas as mães do mundo. O que é ser mãe? Mãe é o amor pleno e belo. Mãe é capaz de amar um ser, até antes mesmo dele nascer. Mãe ama além da sua vida. O amor de mãe é um amor sem limites. É um amor sem medida. É, acho que é o amor mais belo que existe no mundo. Só se compara o amor de mãe ao amor que Deus tem por nós, que é um amor sem medidas. É, eu sempre falo, é, o momento mais satisfatório para nós, mulheres, É quando, durante a gestação, que a gente tem ali, que vai fazer a ultrassom, que tem o coração, a vida, batendo dentro da gente. Então, só sabe o que é isso, quem é mãe. Mãe é uma coisa tão inexplicável no mundo, é um amor tão inexplicável que a palavra é doce. Mãe, um ser humano, uma criança, sem entendimento nenhum, mamãe. Então, assim, as mães de nosso município, minha imensa gratidão por todo o amor. Eu sou mãe, sou realizada. Agradeço a Deus pelo meu tesouro, que são meus três filhos, José Carlos, Vitória e Enzo. Eles me fizeram ser capaz de amar imensamente o amor que é além da minha vida. Que por eles sou capaz de tudo. Então, ser mãe é isso, é amar constantemente, é sentir a dor do filho, até mesmo antes dele sentir. É alegrar-se ao ver seu filho feliz, é preocupar no futuro de uma pessoa. Então, mãe é o ser mais maravilhoso do mundo. Parabéns, mamães. Meu, muito obrigada.